Promessa não vem acompanhado de pacote de instrução, eu que preciso me preparar para que as promessas possam acontecer na minha vida, amém? Se o teu sonho é trabalhar numa multinacional, quem aqui fala inglês? Amanhã você vai começar a me ajudar, eu não tenho como pagar um curso Mas você me ensina assim o básico, só para eu passar no teste, você pode ter um tutor, ah não, sou orgulhoso demais Olha aqui no nosso meio quantas coisas uma pode ensinar para a outra, Moisés não ensinou tudo para Josué? Noemi não ensinou tudo para Ruth? A bispa não nos ensina todas as coisas, não me ensinou a ser a mulher que eu sou, porque, ai mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso Mas você tem uma irmã aí do teu lado Obrigado Obrigado